A história de hoje é uma história de lobos. E este lobo está com o ar um bocadinho esfomeado, com a boca aberta. Hum, a mim é de um bocadinho de medo esta história. Mas vamos lá, quem escreveu esta história foi Nick Ward. E esta história chama-se Vem aí um lobo. Estava uma linda manhã. Uma manhã muito calma e não se passava nada. O ursinho estava em casa a ler a sua história por favorita. E o papá urso estava no quintal a cortar lenha. Estava tudo muito sossegado. Quando de repente... Bateram à porta. O ursinho levantou-se muito rapidamente e perguntou-a. Quem é? Sou eu, sou eu. Deixa-me entrar por favor. O ursinho levantou-se. Levantou o ferrolho da porta. A porta abriu-se devagarinho. E do outro lado estava o cabritinho. Rápido, rápido, fecha a porta. Vem aí um lobo. Disse o cabritinho muito aflito. Ele apareceu lá em cima e disse... Aparece ou eu vou lá ir buscar-te. Ah, ele estava lá em cima na montanha. Eu vi-lhe a sombra. Era enorme e grande e negra. Parecia assim um bocadinho magrinho o lobo. Mas parecia muito mau. Por isso é que eu corri. Eu corri tanto, tanto, tanto. E vim bater à tua porta. Deixa-me entrar, ursinho. O ursinho disse ao amigo. Para não se preocupar. Mandou-o entrar. E disse para se sentar. Aqui estás seguro. Eu vou-te contar uma história. E assim foi. O cabritinho sentou-se na poltrona. O ursinho foi buscar a história favorita. E começou a contar-lhe. Quando, de repente... Bateram novamente à porta. Os dois saltaram da poltrona. Quem é? Perguntou o ursinho muito aflito. Sou eu, sou eu. Deixa-nos entrar. O ursinho foi até à porta. Levantou o forrolho. A porta abriu-se devagarinho. E do outro lado. Estavam os três porquinhos. Rápido, rápido. Tranca a porta. É que foi aí um lobo enorme. E mau. É. Ele rusnou para nós. Foi até à nossa casa. E disse. Apareçam. Ou eu vou aí buscar-vos. Ai, tivemos tanto medo. É verdade. Ele parecia com um ar muito zangado. E magrinho. E mau. Disse o cabritinho. Nós fugimos. Corremos tanto, tanto, tanto. Até que chegámos aqui à tua porta. Deixa-nos entrar. Por favor. O ursinho lá mandou os três porquinhos entrarem. Que foram ter com o cabritinho que estava sentado na poltrona. E ficaram todos ali. O ursinho foi buscar a sua história favorita. E continuou do sítio onde tinha ficado. E estava o ambiente a ficar mais calmo quando de repente. Quem é? Perguntou o ursinho. O ursinho levantou-se. Sou eu. Sou eu. Podes abrir uma porta, por favor? O ursinho levantou o ferrolho da porta. A porta abriu-se devagarinho. E do outro lado. Do outro lado estava a pastorinha e as suas ovelhas. Tranca a porta. Rápido, rápido. Vem um lobo. É. Vem um lobo. Disse a pastorinha. As ovelhas entraram numa rajada pela porta dentro. Quase que deitavam tudo abaixo. Oh, meu Deus. Ouvi um lobo a ranger assim com a revidação. Quase a cair. E a sua cauda farfalhuda. E depois ele rugiu para nós e disse. Vem. Ou eu vou aí buscar-vos. E tivemos tanto medo. Fugimos a sete pés. Sentíamos o seu bafo quente assim. Mesmo por trás de nós. Ai, tivemos tanto medo. Ele é tão grande. E parece estar zangado. Disseram os porquinhos. É. E é magrinho. E mau. Acrescentou o cabritinho. O ursinho mandou entrar. A pastorinha mandou entrar. As ovelhas sentaram-se todos na sala. E está a visto que a sala ficou cheia de gente de repente. Mas não acabou por aqui. De repente apareceu também o capuchinho vermelho, a gata borralheira e finalmente o caracóis de ouro. Todos vinham a fugir desse tal lobo. Não se preocupem, dizia o ursinho a todos os que iam chegando. Aqui estão todos em segurança. E ali ficavam a ouvir as histórias que o ursinho ia contando. Até que o papá terminou as tarefas que estava a fazer no jardim e veio para casa. Quando chegou a casa nem queria acreditar. Oh, ursinho. Mas o que fazem aqui os teus amigos todos? Então, eles estão a esconder-se de um lobo terrível, papá. Os olhos do lobo dizem que parecem assim faíscas. E que os seus dentes são assim compridos e enfiados e que parecem facas. E se ele quisesse, ele podia engolir-nos numa só dentada. E estavam todos muito assustados quando o ursinho estava a partilhar esta história. Quando, de repente, bateram à porta novamente. Ficaram todos muito quietos em silêncio. O papá urso foi até à porta. Quem é? Perguntou ele com a sua voz grossa. Levantou o ferrulho da porta. A porta abriu-se devagarinho. E do outro lado estava o lobinho. Olá, sou eu, o lobinho. Será que o ursinho pode vir brincar cá para fora? O lobinho. Afinal, o lobo que todos falavam não era assim tão grande? Não era assim tão assustador? Era só o lobinho e só queria brincar? Ok, vamos brincar? Vamos todos lá para fora brincar. E assim foi. Brincaram a tarde toda até o sol se pôr. E no fim, no fim o lobinho acabou por dizer que tinha sido uma tarde muito divertida. Então tens que vir mais vezes, disse o ursinho. Está bem, então olha, amanhã eu vou trazer o meu irmão. Pode ser? E vitória, vitória, acabou-se a nossa história. E vitória, vitória, acabou-se a nossa história.